Marcelo Ribeiro Freixo nasceu em São Gonçalo, tem 55 anos e é formado em História e Economia. Foi filiado ao PT de 1986 até 2003 e migrou para o PSOL em 2005, sendo eleito deputado estadual no ano seguinte. Freixo foi reeleito em 2010 e 2014, sempre para o Legislativo Fluminense. Além dos cargos legislativos, Freixo concorreu à Prefeitura do Rio em 2012 e em 2016, perdendo ambos os pleitos. Em 2018, Marcelo Freixo disputou uma vaga na Câmara dos Deputados e foi eleito. Em 2021, ele anunciou a saída do PSOL e o ingresso no PSB, sigla pela qual concorre agora ao Palácio Guanabara.